. 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 João Pedro, no chão! Bola no chão! Isso! É isso aí, João! Grande jogada, João Pedro! Valeu! Vamos! Valeu, João! Valeu! Vai João! Vai João! Vai João! Vai João! Vai João! Vai João! Vai para a área, João Paulo! Valeu, Joãozinho, isso aí! O que é isso? 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 O que é isso?